E assim que eu faço, eu nunca mostrei pra vocês, eu acordo, aí eu já encho as garrafinhas pra gente ir tomando durante o dia Cheia, agora já enchi a minha, vou colocar um pouquinho de gelo, a Nina não gosta da dela com gelo, gosta natural E fica muito gelada, ela diz, e aí a gente vai tomando durante o dia Você enchiou a sua garrafinha? Olá meninas, olá meninos, eu sou a Fran, começa agora mais um vídeo pra vocês Vamos ficar juntinhos até de noite Gente, mais um dia de muito calor, como vocês estão vendo aqui Um sol danado, gente, um calor danado Tem feito dias assim de muito calor E ontem, né? Se você não assistiu o vídeo de ontem, na hora da gente entrar na piscina O que que aconteceu? Jesus amado, que coisa, né gente? Então se você não assistiu, assiste lá E vamos ficar juntinhos o dia inteiro Esse barulhinho no fundo é o moço cortando a grama Agora eu vou mostrar pra vocês o que que Nininha já fez Tá lá brigando com o gato Ó, tá gritando, gente É uma briga da Nadina com o gato Eles se amam, mas brigam, sabe? E aqui sou eu empurrando a porta pra abrir Porque essa porta não abre de jeito nenhum, gente Jesus Ô, Nina, fechou a porta? É, Nina, me trancou aqui do lado de fora, Nina Abre a porta, Nina Consegue abrir não, Nininha? Não, não sei Sai daí de trás pra eu empurrar Não, você fechou com a chave, Nina E agora, gente? A Nina me trancou aqui do lado de fora O chão tá quente, Nina Eu tô sem sapato Você não sabe abrir a porta, Nininha? É só virar a chave pro lado do banheiro Tô descalço e o chão tá quente Abre a porta, Nina Vou ter que dar a volta A Nina não consegue abrir a porta O Maurício tá fazendo exercício Isabel tá no quarto dela Eu tenho que dar pra... Ai, o chão tá muito quente, gente Tô descalço Tá bem que dá pra passar por aqui Ela sabe abrir a porta Não sei porque não tá conseguindo Cheio de coisa aqui no chão, gente E quente pra caramba Mãe, eu não toquei a porta Eu saio com a linda cor de inalte Pra eu pintar a unha Por que a porta não abre? Eu não sei Eu saio de banheiro Eu saio de banheiro e calhar de inalte Você passou a chave na porta? Não Vamos lá ver Júlia Para, gato Ai, meu Deus Olha isso, gente Me larga, gato Para, gato Com a chave Você passou a chave sem querer Abra a porta aqui Você sabe abrir a porta Eu saio de banheiro Eu sei Mas se fosse uma emergência Se você tivesse que abrir a porta É pro lado do banheiro É só virar Porque às vezes, né, gente? Não, mas se você abre a porta Porque se fosse uma emergência Ela tivesse que abrir a porta Então é importante saber abrir Ó, é só você ir virando Vai mais Ó, aí você abre Viu, Nininha? Quando acontecer isso Você já sabe como que abre, né? É Ela já sabia, gente Mas se confundiu Ah, 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 vai Vai, vai Larga Não pode morder Se acontecer isso É só virar a chave Pro lado do banheiro E pra fechar Pro lado da escada Isso Isso aí Ela sabe abrir Só que ela se confundiu É? Ninguém tá torcendo pro lado errado Né? Meu aparelho sumiu Eu comi Só pra variar, né, Bel? É muito chato, gente Gente, o aparelho some Todo dia, o dia inteiro Cadê o prato do pão? Tá lá no quarto Não, eu não achei Eu acho que eu deixei em cima Do prato Bel, o aparelho é transparente Se você deixar em qualquer lugar Pode subir Ah, tá Tá aí no chão Deixa eu ver Tá no chão o aparelho? Deixa eu ver Gente, é uma luta Gente, é uma luta esse aparelho Some o dia inteiro Vocês que usam o aparelho É assim também, gente Vocês perdem o aparelho Uma amiga nossa falou Que tirava pra comer Embrulhava num papelzinho Num guardanapo E jogava fora Imagina, gente Uma coisa cara E fora o trabalho O dia é o dentista É importado Aí você espera um tempão Pra chegar Eu já falei com a Bel Tem que colocar no lugarzinho certo Não dá pra ficar perdendo assim Não, mas eu só tirei pra comer Ô, Bel Fiquei trancada lá fora Saí pra gravar A Nina fechou a porta Eu não sabia abrir Você não me ouviu E o Maurício tá fazendo exercício Meu Deus Dei a volta Achou o aparelho? Não Não? Não Gente do céu De dar pra procurar Embaixa da cama, Bel E ele ter caído, né? E o almocinho de hoje é Arroz, feijão, linguiça E umas saladinhas Aqui Olha que criativa Essa pulseirinha Que a Nina fez Com silicone Elástico De silicone De cabelo Onde você viu isso, Nina? Eu inventei Eu inventei Você inventou? Viram o pulso Sim Olha, gente Ela vai unindo Os elásticos de silicone E fez essa pulseirinha Ainda fez um lacinho É Super criativo Com a Nina É Parabéns Esse dia eu fiz Uma pra mãe É Ela fez Eu tava até no vídeo de ontem No final Quando eu tava mostrando A garrafinha Eu tava com a pulseira É E gente, olha isso Olha esse cabelo Hoje É com tinta De pintar cabelo Gente Aquelas canetas Próprias Pra pintar cabelo De vez em quando Nininha faz Mais mechas Sim E a unha Não saiu hoje não? Não Tava ficando feia Tava ficando feia Hoje ela tava tentando Fazer uma francesinha Sim Nininha tava tentando Fazer uma francesinha Gente Só que francesinha É um pouquinho Mais complicado Aquela pontinha E tudo Mas ela é assim Ela é Determinada E quando ela quer Aprender alguma coisa Ela fica tentando E não desiste Até conseguir É assim Desde pequenininha Gente A nininha sempre foi Super independente Determinada Esforçada Sabe? É dela isso E agora ela tá Com essa coisa De pintar unha Então quem acompanha Os vídeos Vê que a nininha Todo dia tá pintando a unha Cada dia de uma cor E é assim mesmo A prática leva à perfeição Quando você quer Aprender alguma coisa De verdade Quando você gosta Você fica praticando E uma hora Você acerta Né? Você É... Consegue fazer direitinho A Bel já é diferente A Bel Ela meio que se irrita Sabe? É... Outro dia ela tava tentando Fazer gatinho E aí o gatinho É uma coisinha Complicada de fazer Né? Vocês sabem Fazer gatinho Tem algum truque? Coloca aqui nos comentários Pra gente Eu já tentei alguns truques Eu até consigo Mas eu também Não tenho muita paciência Não Só quando eu vou sair Fazer assim Mas todo dia É complicadinho Faz um olho Pra fazer no outro Igual Tem uns truques Da lixa Daquela Durex De colher Tem vários truques Só que a Bel Ela faz Aí ela Quero fazer mais nada Não Ela se irrita Com o gatinho Gente Mas cada um É de um jeito Né? Nem os nossos dedos Das mãos São iguais Já vou E cada pessoa É de um jeito Uns são mais determinados São mais focados São mais insistentes Outras pessoas Já se irritam mais Mas cada pessoa É de um jeito E aí Como tá a água? Tá gelada? Não Tá boa? Não tá gelada Tá igual ontem? É Ontem Nós entramos na piscina Aí Começou a chover Deixa eu ver o forte Aí acaba que a gente Ficou um pouco E teve que sair Mas no tempo Que a gente Estava na piscina A gente Apareceu um bicho Vocês tem que assistir O vídeo de ontem Eu fiquei desesperada Gente Fiquei desesperada Um bicho Um bicho comprido Sabe? Que tava pegando A minha perna Jesus Que susto Saí correndo Tem um bicho aqui Pai Tem um bicho ali Pai Pai Eu acho que é uma cobra Vamos sair daqui Comi 50 amoras Como assim, Bel? Eu peguei e fui contando Comi 50 50 Da próxima vez Eu comecei É por isso Quando a gente vai lá de tarde Não tem nenhuma Comi 50 Olha quem está aqui Dudu A mamãe está aqui Vem Dudu Vem Dudu 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 Oh gatinho Olhando Vai Camina Vai Isso Oh que lindo Sentou Do seu lado Menina Gatinho Está de olho São Duas horas da tarde Eu resolvi fazer o exercício Mais cedo Para depois Ficar com a Nina Brincar com ela Talvez eu vá à piscina Com ela Não sei Gente Eu tento ficar com o cabelo Arrumadinho Está vendo? Hoje está super lindinho Mas não dá Gente Não dá No final aqui Vocês vão ver Como vai estar meu cabelo Está todo pelado Todo suado Mesmo prendendo Então não adianta Gente Não adianta E piscina também Entrou na piscina Pronto Cabelo Molha todo Fica todo cheio De cloro Não sei gente Não dá certo Mas Eu não ligo muito Para isso Vocês podem ver Que Hoje está direitinho Olha Biquinho E tudo Penteado Mas Eu apareço Bem descabelada Nos vídeos Porque Eu dou mais importância A brincar Sabe A ficar com as meninas Ficar com a Nina Correr Suar Descabelar tudo Ficar na piscina Do que ficar com o cabelo Arrumadinho Agora mesmo Ela está querendo a piscina Ah não Não posso molhar meu cabelo Não gente Não vale a pena Deixa o cabelo para lá E Eu entro na piscina Molho Fico descabelada Mas a Nina fica feliz É isso que importa A Bel já está na piscina Só que ela está lá no clube Com as meninas Aqui do condomínio Então Vou ficar aqui 40 minutos 50 Hoje E depois Saí daqui Calor Quando eu sair daqui É Piscina Hoje não vai ser banho Hoje vai ser piscina Só depois o banho Quando eu desliguei aqui Eu até lembrei de outra coisa Também Que é casa Cada um faz Na sua casa O que quer Tem seus costumes Mas aqui Gente Eu não me importo Também nem um pouco De ter casa arrumada Vocês podem ver aí Nos vídeos É bem bagunçado mesmo É casa que tem criança É com brinquedo espalhado E E eu não ligo Pra Ai não pode A sala tem que ficar arrumada Não pode É Desarrumar aqui Não pode Porque tem que ficar Tudo certinho Tudo nos seus Devidos lugares Pra ficar bonito Não Não ligo Deixa eu brincar Deixa eu espalhar Brinquedo Lógico que a gente Ensina É Terminou de brincar Colocar os brinquedos Brincou Depois arruma Então aqui Vamos arrumar agora Eu ajudo também A gente arruma Mas Pode brincar Pode espalhar brinquedo Eu não ligo Nem um pouco não Como é aí na sua casa Você deixa seu filho brincar Ou você prefere manter a casa Arrumadinha Ou você deixa brincar E depois Ensina que Precisa arrumar Como é Conta pra mim Terminei gente 40 minutos E ó Como todo dia Muito suado Ó o cabelo Cadê aquele cabelinho Com pontinho Todo molhado Mas O mais importante É estar bem A saúde É fazer o exercício Todos os dias Então Deixa o cabelo pra lá Terminei o exercício Todo dia eu falo E agora É banho né Só que hoje Foi piscina Gente É muito bom Sair o corpo Pegando fogo Dali É porque Fica muito quente Eu fico pingando Pingando E é engraçado Porque E você não sua fácil Eu não sou fácil Gente Eu vou pra academia Faço uma hora De exercício Maurício Encharca a camisa Fica pingando E eu passo a mão Assim eu tô sequinha Não tenho uma gota de suor Posso correr Posso fazer o que for Agora a bicicleta Eu fico pingando Pingando E Entrar na piscina Nossa Foi muito bom Gente Muito refrescante Tá uma delícia Aqui É Apareceu a margarida Essa sai de uma piscina Pra outra Eu não tava na piscina Não tava Não tava não Você tá brincando Você falou que ia É Gente Tá muito bom Tá uma delícia Aqui Tô me acostumando Ainda E a gente hoje Treinou a Nina Bel Sem boia Nossa Ela Obviamente Ela não dá pé Aqui Gente Porque olha Eu Fica aqui A Nina Nem pensar Não dá pé De jeito nenhum Aí a gente Tirou a boia E ficou treinando Ela A ficar na piscina Sem boia Aí cadadinho Um pouquinho Até pegar Segurança Né A melhor forma de entrar É pulão Ai gente E a mãe A gente pega a pranchinha A pranchinha Porque toda aula de natação Com aquela pranchinha Não é Pelo menos Eu já entrei pra aula de natação Só não achei não Cansa muito E aí ela com a pranchinha E vai batendo o pé Você também Tá era assim Aí depois segura Com uma mão Aí vai Não é Gira um braço Aí eu botava Entre as pernas Aí vai com o braço De um monte de jeito Lá com a pranchinha E aí a Nina Pode ir treinando Né Tá bom Tá gelada Mas tá boa O que eu fiz Eu terminei de fazer a bicicleta Eu tava pingando com calor Danado Eu entrei aqui Ai que maravilha Nossa Nossa piscina é tipo um buracão Gente Ela não tem nenhuma volta Nem nada É só um buraco Mas eu gosto Não é nada Nossa piscina Não Não Mas Não Tem escadinha A piscina é um quadrado E funda E a do clube Como é a do clube A do clube É uma piscina normal É um pedão É um pedão É um pedão É um pedão Ué Não 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 é que tem volta Esse que é azul É um pedão Tem volta Ó A nossa piscina É azul também Né pai Né pai Essa aqui parece um Azul Azul Um buraco natural Que você vai ali no meio Do mafiagem Agora nós vamos brincar Do tubarão Tubarão Quem é o tubarão? Eu sou o tubarão E pai Ainda não conversou Porque a gente tem que falar Tá A brincadeira do tubarão É assim O tubarão fica aqui Aí tem que passar pelo tubarão Em silêncio Porque o tubarão tá lindo Se quiser barulho O tubarão pega A corda Sim Antes Pega se a gente não tiver passado Tudinho Valendo Mãe Mãe Você pode abrir o olho Eu não abri o olho Mas você pode abrir Pode abrir É mãe Eu já vou ver pai Nossa É o barulho Oh mãe 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 Não vale Não é uma brincadeira A gente não tava fazendo nenhum barulho E você já tava pegando o seu pé A pessoa fez algum barulho Mas eu tava ouvindo barulho Eu fiz barulho Adel não cai É assim Entra e sai Vai pra onde mesmo Bel Mas você não tava na piscina Ah tá Tchau Acabei de sair do banho Não pentei o cabelo E tô aqui gente Mas sinceramente Eu não ligo mesmo Não ligo Até pra mostrar uma coisa Mais real né Mais dia a dia É Se eu aparecer toda hora Maquiada De cabelinho arrumado Ninguém fica assim né gente É Todo dia O dia inteiro em casa Mas eu vou ficar Escrevendo É como A gente está de verdade Sabe Não é uma coisa que eu Ah Vou me arrumar todinha aqui Pra fazer o vídeo Não gente Se eu não estivesse gravando o vídeo Eu ia estar assim Então É assim que eu estou Então tá cheio E carro né Obrigado O gatinho ele não gosta de carro A gente já percebeu Que sempre que passa carro Assim ele fica muito assustado E a gente imagina Que ele No tempo que ele ficou na rua Naquele meizinho Que ele ficou na rua Ele deve ter passado Algum aperto com o carro né Outro dia a Nina A Nina estava ali fora Segurando ele numa boa Aí passou um carro Nossa Ele até arranhou ela Assim mais Porque ele ficou nervoso É E quando a gente levou No veterinário Ele estava com o olho inchado Né Nina O carro já Deve ter batido nele Algum carro E ele pegou medo É Aí sempre que passa carro A gente fica um pouco nervoso E agora eu vou fazer Churros Olha que delícia Churros Eles estão douradinhos No vídeo a cor fica diferente Mas aqui tá uma cor linda Gente eu amo Eles estão dourados É No vídeo não fica tão bonito Olha que isso Tá quente Cinco Peguei cinco Vou ficar com isso Acabou Tá um tamanho dela Que delícia Esses kibe Eu que fiz É kibe com catupiry Recheado com catupiry Delícia né Chegou o grande momento Que que foi Neninha Vamos escolher Essa cara me faz lembrar O conferindo a lancheira No carro Quando não comia o lanche Todo Ou então Às vezes a Nina zoava Gente Ela fazia uma carinha Assim Coisa E quando abria Ela tinha comido tudo Lembra Aham Então Conferindo a garrafinha Começa pela Essa rosa aqui Não Vamos perder Não Essa aqui Essa aqui Essa aí Tô desconfia Eu escolhi É açaí Daqui Mas como eu sou Daimonde Eu escolhi Essa daqui É açaí Tudo bem Mas vai chegar a hora Dessa garrafa rosa Claro Vai a calorinha A calorinha Não Tá com gelo Gente Tá menos da metade Realmente Hoje Eu vacilei um pouquinho Com a água É açaí Daqui Vai comer Eu sou Que Eu vou Escolhi Essa Daqui Gente Ó Eu hoje vacilei Um pouquinho Com a água Não tomei Minha garrafinha Toda Já está de noite Mas até a hora De dormir Vai toda Eu sou Essa daqui Tomou toda Olha isso Nino Esse é o restinho De pinguim Isso não desce Na tampa É Entendeu Isso quando a gente abre aqui Não desce Agora essa daqui Vamos lá Vamos lá E Gente Uma vacilada Também Com a água Hoje Mas Isso é Pois é Isso é importante Pra gente ver Que olha Não bebeu a água Hoje Mas vai beber Até na hora De dormir Mas a gente Tem a noção Entendeu Se fosse Copinhos De repente A gente Não está atrás Contando quantos copos De água Bebeu durante o dia As vezes até Mesmo esquece De beber Então é muito legal Gente Essa dica Das garrafinhas É bem importante E Por um descuido As vezes Não bebe água Esquece Esquece Vai fazer outra coisa E acaba A água Ficando Não pode Vamos beber Todinha Eu vou 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 Olha o short Uma graça Foi difícil Foi difícil E o O tecido Super bom Gente Super bom Macio E eu estou dormindo Direto com eles E a Nina Ela comprou Há um tempo E chegou agora Porque ela comprou no Natal Mas correio aqui é complicado Não sei o que é correio Da onde a gente mora Que demora vida tudo Para chegar aqui E eu amei Eu amei Ela comprou branquinho Gente Vocês sabem porquê Imagina só Que fofo Que carinho da Nina Eu adorei o pijaminho Ela falou hoje comigo Você não precisa usar Toda dia também não Pode usar E a palavrinha de hoje Piscina Pijama É pijama Gato Não Gato já foi Não vamos fazer confusão É Pijama Então gente Está valendo pijama e piscina Quem chegou até aqui Comentar pijama Ou piscina Não precisa ser as duas Uma ou outra É Vai ganhar Coraçãozinho Vou curtir o seu comentário Vocês podem tanto Eu sei que vocês gostam Então é uma brincadeira Que a gente fica Se fizer uma frase Com pijama e piscina Ela tem uma frase Sim Se fizer uma frase Criativa Com sentido Com pijama E piscina Eu respondo O seu comentário Além de dar o coraçãozinho Ó Que legal Então foi isso Fiquem com Deus Um beijo e Tchau tchau Papai tchau Mamãe do céu Sempre Sempre